Atos 25, de 1 a 12 Paulo é levado a Festo e apela para César Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu da Cesaré e foi para Jerusalém e logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém é que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesaré e que ele mesmo, muito, em breve partiria para lá e concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados em acompanharem, me acompanhem e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no E não se demorando entre eles mais de oito ou dez dias, foi para Cesaré No dia seguinte, assentando-se em um tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar Então Paulo, defendendo-se, disse Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o tempo, nem contra Cesar Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu Estou diante do tribunal de Cesar, onde convém que eu seja julgado Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem Se de fato pratiquei algum mal, algum crime digno de morte, estou pronto para morrer Se pelo contrário, se não são verdadeiras as coisas de que me acusam Ninguém pode me entregar a eles Apelo para Cesar Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu Já que apelou para Cesar Para Cesar você irá Amém? Nós percebemos aí, né? Deus usando a Paulo nessas situações para anunciar o erro do inferno, né? Até mesmo a Cesar, né? Que esse propósito da palavra de Deus também O imperador tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus também E assim o Evangelho Deve chegar, ser anunciado a todos, né? Sejam pequenos ou grandes Simples e humildes ou Sábios e sábios, tem autoridades e todos, né? Ouviram a palavra de Deus Oremos, né? Oremos, né? Por aqueles que têm levado a palavra do Senhor Bíblia Sagrada Vamos orar para os nossos irmãos Gideões, né? Que têm também feito esse trabalho de evangelização Em nome de Jesus Vamos orar para os nossos irmãos Gideão Para os nossos irmãos Gideão